Então vai muito bom, este gajo são as bots, não jogam P.E.V.R.A. Vou a ver se sacam. Não sei dizer. O que é isto? Ah, já tive uma. E gastei uma bala disto, são balas preciosas. Ai, adeus, não tenho nada de vida. Não tenho nada. Aqui deu-se a carne, mas já está a ouvir. Aqui ele dá o sinal, sem interessante se ele ficar ali. Olhem o timing. Ah, o gajo vazou. Está aqui um gajo. Ele está no meio agora. Nenhamos, ele está no meio. Quando eles me derrubaram, eles me derrubaram. Não estou todo. A Scanlon. O que eu husbands? O que uma batalha? Tem uma bala? Tem uma bala. Oh God! Ah! Morri com a minha própria flash! Correto! Eu sou essa pessoa! Que fofa! Que fail! Que fail, que fail, que fail, que fail, que fail, que fail! Que fail! Vamos ver se há com uma arma! O que é que é que tem que pensar assim? Se tem pouco dinheiro, eles querem uma arma, compram um colete, porque se tem que ser alguém morrer, apanham uma arma e tem um colete e estão equipados. Não comprei, foi spam por aqui. Que engraçado é que aqui está tudo como estava ali também. Dois, dois, spam mas... Bata um que ganha. O que é que tem que ter definitivo? Vai morrer um, como digam? Então parece eu não vou apanhá-lo hoje... Está muito bom este jogo Olha que foi um que tens eles Não acertei Muito engraçado Parece que não falta muito para acabar Portanto tchau